Ah, 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 ah Ela quer o DJ Lourinho porque ele tira a roda Ela quer o DJ Lourinho porque ele tira a roda Tá igual bacana em Pitbull Que ela mama pra fora do laço Mama pra fora do laço Mama pra fora do laço Mãe piranha, hein? Já falei pra novinha não pra fora Mas ela nunca me escuta Sua amiga chega com a latinha Ela balança a lata Balança a lata Balança a bunda Balança a lata Balança a bunda Olha o que ela faz pra se envolver com esses moleque Olha o que ela faz pra se envolver Mó perigate Troca o meu cash por back Troca o meu cash por back Ela troca, troca o meu cash por back Mó perigate Ela quer o DJ Lourinho porque ele tira a roda Ela quer o DJ Lourinho porque ele tira a roda Tá igual bacana em Pitbull Que ela mama pra fora do laço Que ela mama pra fora do laço Mama pra fora do laço Mama pra fora do laço Mó perigate Que ela mama pra fora do laço Mama pra fora do laço Mó perigate Já falei pra novinha não pra fora Mas ela nunca me escuta Sua amiga chega com a latinha Ela balança a lata Banança a lata Baula essa bunda Banança a lata Baula essa bunda Olha o que ela faz pra se envolver com esses moleque Olha o que ela faz pra se envolver Mó perigate Troca o meu cash por back Troca o meu cash por back Ela troca, troca o meu cash por back Mó perigate Ela troca o boquete por veca, troca o boquete por veca Ela troca, troca o boquete por veca Só pra mamar, só pra fumar Troca o boquete por veca, ela troca o boquete por veca Ela troca, troca o boquete por veca Caralho Mais uma do Luz Luz